Ah mano, eu queria muito jogar com a Lauren Strong, Lauren né, Lauren Myers, fugir do Michael Myers, cara, não consegui fazer isso ainda acontecer, então eu tô aí no papel do shape, do próprio. Mas já tá mais do que provado, galera, que eu não sou bom no papel de vilão, cara, queria muito ser bom, mas não sou, tenho que treinar muito esse lado meu, sabe, porque assim, eu sou um grande fã dos vilões, né, dos filmes de terror, Jason, Halloween, Thomas, Jack, Mr. Kruger, enfim, desclássico, né. Opa, ei, 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 tchau. Ah, acho que ele pulou a janela, hein. Aí, ó. Mano, Leon, cara, é o Leon do Resident Evil. Pô, que demais. É, aí não tem como, meu amigo, contra o shape você perde. Cara, não sou bom como um vilão. Vou tentar jogar com... Vou tentar jogar... Eu sendo a Lauren, fugindo do Michael Myers, vou tentar. Fala, pessoal. Então, sexta-feira 13, né, vamos jogar um joguinho aí de terror, vamos fugir de alguns vilões, alguns monstros. E aqui eu tenho que escapar, né, desses monstros, então, tenho que fazer alguns motores funcionar. Olha a outra, tem que achar uma bateria. E se manter, porra, mano, e se manter vivo. Tem eu e mais um grupo aí de pessoas tentando, lutando pela mesma missão. Deixa eu ajudar esse senhor aí, porque o cara tá cadendo aí, ó. Vem cá, meu bom homem. Deixa eu te ajudar. Ah, corno. Aproveitando, pessoal, se inscrevam no canal. Pô, vai ser bom demais ter vocês como inscritos. Porra, mano. Ah, é, foi ajudar o senhor? Pô, vai se ferrar, mano. Ah, se lascar, me fudir. Então, pessoal, se inscrevam no canal, vai me ajudar muito. Valeu, obrigado. Puta que pariu, velho. Ela me meteu no veste, velho. Meteu no veste. Vamos ver se vai ter alguma alma aí, pelo menos, ajudar a sair desse gancho aí, porque só ajuda não dá. Não tá aparecendo ninguém aí, não. Olha aquele velho lá que eu ajudei. Oh, meu bom homem, obrigado, meu bom homem, obrigado. Sem nem como te agradecer, viu? Ah, não, mano. Porra, me erra, me erra. Pelo amor de Deus. Bom, viu, mano. Caralho, mano. Cara, eu tô com uma hemorragia forte aí, cara. Também levei uma cutelada nas costas. Enfim, com o gancho no meu ombro ali varando, mano. Tem que sangrar mesmo. Que jogo da hora, hein, meu. Eu gosto dessa vibe aí de fugir dos monstros. É toda essa missão aí, né, de fazer a missão, se manter vivo e... Da hora demais. Aí, ó o maluco lá. Caralho, mano, fiz do lado errado. Ah, meu Deus do caramba, que bom isso. Esses improvisos. Cadê ele, mano? Ô, o maluco se teletransporta, né? Ele abre um portal ali, um buraco negro e... Ah, mas aí você deu mole, hein, não senhor? Ah, mas aí você deu mole. Ah, mole, deu mole. Queria o quê? Ah, não, não consigo nem andar mais, mano. Será que é só pra pedir um health pra alguém? Esquece. Ah, não. Ô, amigão. Você tá navegando de novo, cara? Ô, meu Deus do céu. Há salvação no mundo ainda, gente? Ô, meu... Uu, meu... Caramba! Ah, velhinha passou por cima. Tá certo. Fez o certo. Me ajudou uma vez. Peidei na tanda. Se fode aí. Da era. Da era. Vamos lá. Já estamos em uma transmissão aqui. Mano, olha quem tá do meu lado. O Leon. Leon, mano. Do Resident Evil 2. Mano, ele tá do meu lado, cara. Que demais. Tá me ajudando aqui a consertar esse motor. Ah, o outro aí tá com uma bateria na mão. Gasolina, sei lá o que. Agora vai, hein. É só rezar pra ninguém aparecer aí com um machadinho na mão. Muito barato. E aí, pô. Trabalha aqui. O culião do nosso lado, meu irmão. Só se apareceu o próprio Nemesis aí pra nos ferrar. Eu vou colar na dele. O que esse maluco tá fazendo aí? O maluco tá podendo uma flor, mano. Vamos tocar a vida, então. Tem vários banheirinhos aí, ó. Banheirinho químico. Várias casinhas, né. Deu um cagão. Puta que pariu. Porra, mano. Como que eu não vi isso, cara? Ah, se laçamos. Tá, mano. Ó, não. Ajude. Tá, ia. Não. Ah, ia. Ah. 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 Vamos lá né, vamos tentar se manter vivo aí ó, o maluco tá arrumando, já tem dois arrumando, porra mano, a mina encarnou em mim cara, já era, aí ó, maluco ali parado, panguando, arrumando o motor, a mina em mim mano, me ajuda aí brother, pangou pelo menos, pangou pelo menos, não sei se sim é um amigo, mano, tô numa fazenda cara, tipo, sei lá mano, plantação de milho, perigo, então provavelmente quem vai aparecer aí, quem é, o espantalho? Eu tô torcendo pra que seja espantalho, ah, ninguém mais vai arrumar o motor, vai deixar na minha mão sozinho, não pode ver essa pelo time, hein? Ih, caralho! Mano, arrumei o motor né, comei sozinho, consegui fugir da besta, e agora ainda no pé, Mais uma vez Não amigo, mais uma vez Vamos lá Isso, segura Segura Escapamos Eu escapei pelo menos Vamos lá, cara Aqui eu estou aparentemente em um hospital Um hospital velho, sujo, abandonado O que eu vou pegar aqui? Ah, peguei um Sei lá, uma bateria Pode ser a bateria lá do motor E aí quem vai aparecer no hospital? Pode ser a enfermeira Betts Pode ser o doutor Muito louco Sei lá Não me lembro de nenhum vilão Assim, dentro de um hospital Quem? Nossa, pensei que era um monstro ali Cheguei com a bateria, gente As pessoas saem correndo e me deixam na mão sozinho Porra, mano Quem era, hein? Porra, mano Leatherface, cara Caraca, que demais, irmão Mano Mano Thomas Thomas O famoso Leatherface Me deu uma aporrentada na nuca Porra, ele podia dar uma serra elétrica no meu joelho, hein, mano Mano, ele está com uma serra elétrica, cara Porra, ele poderia serrar meu joelho, né, cara De joelho para baixo Caraca, mano Que honra, hein Porra, não doido nem que eu curti o cara, mano Porra, sacanagem, bicho É, mano Eu tenho que vir aqui me tirar, bicho Pode ver ele de novo Thank you Valeu, garoto Caraca, mano Leatherface, cara Que sininho Olha aí, ó Mano, é isso mesmo Mas ele usa esse martelo aí pra Arrebentar com a cabeça dos bois Mano, serrona elétrica, cara Porra, usa a serrinha, hein, cara Nossa, mano E é o mesmo shape, caramba E o uniforme Oh, man Que sinistro, cara Amém Chonei Mano, aqui eu estou no hospital também Mas eu já vi, cara Que, meu É É um Um monstro x aí, cara Um vilão x Nunca vi ele em filme nenhum Em canto nenhum Mas é sinistro também, hein Sinistro Tem um maluco ali Tem um irmão gêmeo, né Aqui tem meu irmão gêmeo, né O que é isso? A trairagem mano, o maluco veio que veio cara, vai me empurrar, o maluco usa tipo uma máscara de coelho tá ligado, machadão, da hora que sinistro, isso aí dá medo, isso aí dá mano, essa musiquinha cara, o somzinho de fundo, parece alguém cantalorando, que bom, chegou o meu filho hein, falô hein, safadinho. Ah!